Oi, migues! Hoje eu vou com vocês, vou levar vocês lá pra poder comprar, ver se eu consigo comprar na cama de capa de almofada azul e outras coisinhas, então já deixe o joinha se você gosta de vídeo e de comprinhas, tá? Bora comigo, já pediu 99, Uber, né? 99. E eu tô esperando ele chegar aqui e ele já vai. Migues, já cheguei aqui no Calcedon, demorou um pouco, demorei praticamente hoje pra chegar aqui 30 minutos, vocês tem noção? E olha que a gente veio pela Avenida Brasil, mas enfim, eu prefiro vir aqui do que ficar lá por Mardureira, entendeu? Porque lá, lá tem bastante coisa, só que aí eu gasto mais, eu não tô podendo gastar. Eu vou aqui numa loja de plantas pra poder ver se tem a planta que eu quero. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, tem muita planta aqui, ó. Acho que aqui já tem uma plantinha azulzinha lá pra mesa. Não tem essa aqui de 5,99. Eu não sei. Tô na dúvida já. Tem várias. Olha. Tem essa aqui também, ó. Branca. Mas é azul que eu vim comprar. Só tô na dúvida de qual. Levo essa aqui. Aqui. Vou ver. Vou a outra azul. Já volto, gente. Eu achei aqui, ó. Essa almofada aqui, ó. 14,99. Ela é bem da cor do negócio que eu comprei lá. Da padeira, né, que vai chegar. Aí eu posso mesclar ela com essa aqui, ó. Marronzinha. Vou ver. Essa tá 15 reais. E essa aqui, marronzinha, tá 6 reais. Esperança de preço, né? Vamos ver. Aqui, ó. Também tem essa outra aqui, ó. Aqui, ó. Achei lindo também. Ai, ai. Então, amigas. Eu já comprei coisa até que não era pra ter comprado. Na verdade, era pra ter comprado, né? Mas, enfim. Poderia ter esperado mais um pouco, mas... Ai. É... Eu vou aqui no shopping, que eu quero ver se tem uma manta. Pra combinar com essas... Né? Porque lá em casa, agora, eu vou ficar decorando com azul, né? Vocês sabem. Então... Ai, gente. É mais... Mais... Então, eu vou... Fazer isso. Vou fazer isso e eu mostro pra vocês o que eu vou fazendo, tá? Gente, eu cheguei aqui. Agora, eu vou naquela parte lá de cima da... Da rocheira que lá quer comer, mesa e banho, entendeu? Ai. Gente, eu comprei uma manta aqui, ó. Uma manta e uma manta decorativa, né? Ai, eu amei. E tá... Cheio de... De preços legais aqui na Riachuelo, né? Ai, conforme for, eu vou mostrando a vocês aqui as coisinhas. Eu tô naquela saga do blusão, desde aquele... Da época que eu falei que eu tava criando um blusão. Gente, mas como é difícil achar um blusão bonito, né? Eu vejo essas blogueiras usando... Olha, esse aqui tá... R$ 49,90. É lindo, né? Nossa, esse aqui tá direitinho, ó. R$ 46,00 o tamanho. Mas eu acho que é de homem, né? Mas tá legal. Agora eu já tô na Riachuelo. Os pescaram, eu já vim pra cá. Eu olhei ali na vitrine uma sandália de R$ 60,00. Aí eu vim atrás, só que só tem marrom mesmo. Eu queria uma preta. E preto combina com tudo, né? Até marrom também tá bonita, mas... Eu ia ver se já é diferente. Ah, não tá legal as coisas aqui. Mas tá com brilho. É, não quero com brilho. Quero sem brilho. Aí... Aí eu tô dando uma olhada. Ai, ai. Olha essa ali também, que bonito. Essa tá bonita. Então, amigos, já cheguei em casa. Eu esqueci de mostrar pra vocês da outra vez. Eu trouxe isso aqui, ó. Lá da loja, que é o vazinho. Que é igual aquele meu outro vaso ali, que eu tenho, tá vendo? Ali em cima. Então, aí eu trouxe outro dele. A mãe falou, a mãe já vai botar comida pra você. Aí eu trouxe mais um dele, né? Aí hoje eu trouxe esse arco aqui. Acho que é um arco isso. Aí eu trouxe também... Essas... Dois flores, que é o azul é essa. Eu escolhi uma pra me botar no vazinho. Mas essa aqui é que eu vou usar pra... Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, tá? Aí... Esse aqui pra botar no vazinho. Olha só. Tá vendo? Mas eu vou... Acho que eu vou cortar ali. Que aí eu falei pra vocês, né? Que eu tô decorando. Agora aqui é azul. Azul e branco. Por causa do... Negócio que vai chegar aqui é azul e branco. Aí... Eu vou tirar um... Acho que um... Nessa parte ali, não sei. Acho que eu vou ter que tirar pra poder ficar menor. Entendeu? Igual eu fiz ali com o outro. O outro eu tirei. Aí vai ficar... Vai ficar só essa parte aqui. Entendeu? Deixa eu até dar uma... Ó, fazer esse passinho. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha. Aí eu vou... Mas eu... Eu ainda vou fazer umas mudanças aqui. Talvez eu só deixe um. Não sei. Tô pensando aqui o que que eu vou fazer. Aí talvez eu só deixe essa aqui ali dentro. Vamos ver. A gente por enquanto vai ficar assim. E aí... Aí... Eu trouxe também... Esses... Três balões aqui de coração, né? Que é pra... Fazer uma foto lá pro meu aniversário. Aí eu vou usar esse ali. Aí eu trouxe as duas capas da almofada azul, que eu já havia falado pra vocês. Também trouxe um joguinho de... Aqui, ó. Da outra vez eu trouxe, mas ficou faltando ainda. Aí... Olha, eu comprei esse aqui prata. Tudo isso aqui vocês vão ver no próximo vídeo. Acredito eu. É... E comprei lá da Riachuelo... Essa... Manta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Um metro e trinta por um cinquenta. Vai me botar ali no meu sofá, né? Porque eu tô cansada de ver aquilo ali. E também porque agora eu tô decorando, né? O azul. Então... Agora vai ser que tudo é azul. Marrom e branco. Porque sim. Porque vai chegar... O negócio da mesa azul. Mesa não. A cadeira azul. Enfim. Aí... Isso aqui eu comprei... Também pra poder botar ali. Essa... Eu vou usar de tempo pra colocar. Caso eu não use, não tem problema. Que eu vou usar o meu quarto pra me dormir. Aí aqui, ó. Saiu por trinta e nove e noventa. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Então... Essas aqui foram as comprinhas de hoje. Tudo azul. Tudo mundo azul. Tudo blue. É... Eu espero que vocês gostem de vídeos assim, sabe? Tentei o máximo mostrar pra vocês as coisinhas, olha. Decoração azul, né, gente? Tô na vibe do azul. É... Olha essa planta aqui que bonita. Muito bonita, né, gente? Muito bonita mesmo. E esse aqui saiu por setenta centavos. Esses coraçãozinhos assim. Acho que é um coraçãozinho. Não sei. Saiu... Não, cinquenta centavos. Saiu por cinquenta centavos. E assim ficou vazio. Tá vendo, gente? Se tivesse... Eu fui lá na loja pra ver se tinha, mas não tem. O fulamã já vai botar ação pra você. Tá bom, filho? Você tá bom, amor? Ali, gente... É, ele que é papá. Eu vou dar... Porque agora tem que dar... De manhã, de tarde e de noite. Aí agora já é noite. Aí eu vou dar pra ele. Porque senão, gente... Aí ele vai ficar uma boa. Que eu não tinha dessa azul, entendeu? Acabou que eu tive que comprar uma outra. Tá vendo? Bem inferior. Né? Mas, né? Quem sabe? Se eu achar, né? Mas por enquanto vai ficar essa aqui. Eu vou cortar aqui. Que eu tenho um negócio de cortar. Eu vou cortar e vou colocar ali dentro. Vou ver um jeito legal. Se vocês gostam de vídeos assim, deixe seu joinha no canal. Compartilhe o vídeo pra poder outras meninas me conhecerem também. Não só vocês. Olha, migs. Agora eu já tirei o casaco. Tava de casaco. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, migs. Me segue lá no Instagram. Arroba canal Téia Naves. Beijo, migs. Até o próximo vídeo. Fui!